O Repórter 10 agora se encontra aqui já com a moto Rony, tirando de circulação dois indivíduos que fizeram um assalto. Olha só, ele andava na motocicleta, a placa PIIF, mas aí a numeração sumiu. Eles aí esconderam esse rapaz que tem uma tatuagem, olha aqui a tatuagem dele, ó. De uma cobra, a serpente do mal. Esses dois indivíduos aqui, que... Essa moto é roubada? Não. É roubada não? Não. Você já tem passagem pela polícia? Não tem uma... E o que foi que teve você assim a roubar, saltar, quer dizer? E quem é essa moto? É minha. É sua? É. E arma de fogo? Não tem arma de fogo não, né? Então tá aqui, ó, os policiais da moto Rony, vamos falar aqui com o policial. É, policial, eles fizeram o assalto com arma de fogo, como foi lá? Não, o assalto foi só... eles simularam que estavam armados. Provavelmente deve ter colocado a mão na cintura. A gente vai conversar com a vítima pra saber detalhes, como foi a situação lá do roubo, do assalto. Mas, a princípio, eles não estavam armados. Foi feita a abordagem, não foi encontrado nenhuma arma, mas foi encontrado apenas o produto de roubo. Mostra pra gente aí, policial. Olha, aqui a bolsa. Tem alguns pertences dela. Da vítima. Então, as pessoas pessoais. E assim quanto já aqui, a vítima? A gente tá na central, ele tá lá na sala ali, só aguardando a gente ir lá conversar com ela. Qual foi o bairro? Bairro Redonda, grande seu. Grande seu. Então tá aqui, moto Rony, tirando de circulação, esses dois rapazes aqui que, com a arma, dizendo que estavam armados, botaram a mão na cintura. Como é mulher, as vítimas são mulheres, as mulheres não vão reagir ao assalto, pensam que realmente estavam armados. Só que se deu de mal com o trio aqui da moto Rony, esses meninos que não brincam em serviço. Esse rapaz aqui que, ó, perigoso, esse outro aí, agora bota a mão no rosto. Mas na hora de assaltar os outros, aí mostra a cara. Mas tá aqui dois capacetes, trio de moto Rony, tirando de circulação dois indivíduos e a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.